A gente acabou de ter recebido em Vancouver, o que me torna a única pessoa da minha família que já vem em Vancouver até onde eu sei, até onde eu posso estar errado. Será que o meu irmão já veio? Daniel, você já veio aqui em Vancouver? Eu acho que ele assistiu o meu canal. Ele já falou que eu não assisti todos os meus vídeos, então de repente não estou falando com ninguém aqui. Chegamos, velho. Agora a gente espera, deixa esse cara em pé aí. Sempre tem isso, né? Os caras levantam e ficam tomando em pé, esperando a porta abrir, porque a porta é aberta. A diferença faz, pô. E se fosse um voo long, eu consigo entender melhor. Porque, por exemplo, eu vou pro Brasil, você quer simplesmente levantar e esticar as pernas, mas a gente tá numa hora no voo. Eu comprei a internet de três horas, porque se eu tinha de meia hora, pode três, não tinha de um. Então, vou ter que ficar aqui pra usar a internet. Baixar os Rip It Morning, baixar as músicas pra realmente valer a pena esse Wi-Fi. Vamos, pô. Vancouver fica na beirada do Oceano Pacífico, né? Uma cidade vitorânea e tal. Sempre me falaram que em Vancouver tem muito asiático e você percebe que na placa os caras colocam, imagino que seja mandarim. Não, mandarim é a língua. Mandarim e cantonês é a diferença, penso eu, entre as línguas chinesas faladas. Mas a grafia fala chinês, mano. E aí, onde é que tá suas coisas? Perdeu, né? É, tá em chinês ali. Fedeu, vamos ver, vamos olhar de perto aqui. Olha lá, Calgary. Tá, o carrossel 1. Tá ali, ó. Olha lá suas paradas ali, ó. Seus negócios aí, suas tralhas. A Nathalia tá falando aqui que tem uma mala no formato de um Game Boy. É o formato exato, é tipo uma mala que é um desenho do Game Boy. Tá melhor do que essa aqui, já sei que vai jogar fora. Eu quero essa do Game Boy. Aqui, ó. Puta que pariu, precisa disso. Deixa eu ver isso aqui. Onde que é isso? Eu tinha visto a primeira vez, não tem geek. Quanto que é isso aí, uns 400? Não, era 60 dólares. Era 60 dólares, não. Não tem geek? Caralho, cadê o celular? Agora não sei se ainda existe. Joga essa porra fora, eu tô falando. Cadê a sua mala? Essa aí? Não. Caralho, roubaram. Eu quero essa do Game Boy, puta que pariu. Ele tá olhando pro lado errado. E aí, rapaz? E aí. Como é que tá? Beleza? Roubaram nossas malas aqui, hein? Não. Não tá aparecendo. Pronto, chegou a mala aqui. Depois de duas horas esperando. Victor, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Não esquece o último. Ela não esqueci sem nunca. Vamo lá. Vamo lá. Essa ponte é essa ponte. Ah, é? Originalmente, o estúdio da Lagos Gate ficava aqui em North Vancouver. Ah, é? Onde eu moro. Só que eles... Eu pensava que era americano. Não, agora é nos Estados Unidos, mas originalmente era aqui. Então, essa ponte aqui, Lions Gate Bridge, eles pintam digitalmente pra... Eles pintam no computador de vermelho pra ela aparecer a Golden Gate de São Francisco. Mas e as faixas? Porque só tem três. Como é que faz? Eu não sei, velho. Olha no filme Segundo Planeta dos Macacos. O segundo? O segundo. A Golden Gate que aparece no Planeta dos Macacos não é a Golden Gate. É essa ponte. Então, eles usam tomada exterior de longe, de uma Stockford qualquer. E aí, quando é o close-up, é isso aqui pintado de vermelho. Eu acho que eles usam externa também. Sei lá. Até externa? Mas aí externa ali dá pra ver, né? Porque ela é menor. Faz tempo que eu não vejo nenhum filme que ela aparece. Eu vou procurar. Eu acho legal procurar as paradas pra ver. Tipo, tem filme... Teve um filme que a gente viu recentemente. Eu e meus amigos foram lá em casa. A Eddie the Eagle. Eu não sei o nome em português. É de um cara que era um britânico. Que queria fazer aqueles pulos... Aqueles que ornamental de pulo. O cara desce uma ladeira violenta e te dá um salto louco. Esse passe em Calgary. E tem inclusive uma referência, um easter egg, ao Jamaica abaixo de zero. Os caras estão falando sobre esse Eddie the Eagle e eles falam Ah, então nós vamos agora aqui pro evento de bobsledg com um time jamaicano aí que veio pra cá. Vamos ver como é que é. Aí corta a filmagem. Enfim. Tem um negócio chamado Canada Olympic Park. Que é uma parada. Você sabe onde é, né, Natalia? Que é onde tem essas provas de esqui durante esses eventos de inverno. E aí tipo, em Calgary essa parada fica no topo de uma montanha. E se você olha pra cima dela, não tem nada ao redor. E no filme tem uma floresta, tem uma montanha do lado. E tipo, quem é de Calgary assiste essa merda e você fica... Todo mundo no sofá revoltado, tá ligado? Porque obviamente não é. Oi, tudo bem? Esse é mais um Daily Drive e eu não sou o Easy Nobles. E aí, como é que tá? Tá nublado, tá cinza. Você botou uma mãozinha pra fora pra ver se tá chovendo. Tá nublado, tá cinza, tá um dia lindo hoje. Isso aqui em Vancouver é tipo verão. Não, amanhã vai fazer sol, pô. Então beleza. O verão aqui é quente, vai chegar a fazer 25 graus. O cara é de Salvador e ele chama 25 graus de quente. Não, mas eu tenho inferno e... E menos inferno. Eu tava achando estranho, que não tinha chovido ainda. A gente tá aqui em mais ou menos, quanto tempo já que a gente chegou? Umas duas horas no máximo? Pois é, tá aí, aí está a chuva, pontual. Eu pensei que a gente ia ser recepcionado pela chuva. Welcome to Vancouver, baby. The wet coast. Raincouver, mano. Esse é o apelido da cidade, Raincouver. O pessoal reclama muito de chuva em Vancouver. Eu vou te falar que eu prefiro isso aqui do que neve. Até porque a chuva regular de Vancouver não é muito mais forte do que isso. É um drizzle. É um garoa, garoa que eles chamam, né? Não, eu sou de Salvador, cara. Chove mais lá do que aqui. Caralho. Sim. Cara, sai taste needed aí na cara. Sai taste needed. Assim, de acordo com a internet, né? De acordo com a internet. Ah, assim. Ah, ou seja, de acordo com os... É, depende de onde... Questionada. Questionada. Sai taste needed aí. Sai taste needed. A Natália tá dando xilique aqui. Mostra aí pra gente o que você comprou aí. O que é isso? É um reloginho... Não importa o que é. O que importa é que tem botãozinhos. Tem botãozinhos. Você tem uma tara por miniatura, é isso? Não sei. Ah, tá explicado. Lá vem. Tá explicado porque ela tá com você. Cara, eu... No momento em que eu falei isso... No que eu falei isso, eu já sabia que eu tava... Que eu tava armando a armadilha pra mim mesmo. Foi vacilo. Não, mas beleza. A gente tá num dilema aqui. Porque a gente ia sair e tinha parado de chover e agora começou de novo. Então, eu não sei o que você tá fazendo aí atrás. Você devia estar procurando alternativas do que a gente tinha que fazer. Porque eu tô perguntando aqui no Twitter. Estão dando sugestões aqui. Interessantes. O problema é que muitas das sugestões que dão pra gente... São coisas de fazer fora de casa. E aí com a chuva fica um pouco complicado porque eu tô com a câmera e tal. Então a gente tá aqui... Ó, você tinha que ser a pessoa... Tipo nas historinhas do Batman, que tem a oráculo. Que o Batman pergunta, olha... Como é que eu entro aqui nesse negócio? E aí você vai lá e... Ah, porque no Google aqui... Estou... Deu um suco naquele cara ali. O que que você achou aí? Afinal, eu sou a Hermione do grupo. Você é a Hermione do grupo? Claro. Vai, Vitor. O que que tem que fazer aqui no... De indoors? De indoors, cara. Tu que mora aqui, tu que tinha que saber. Não sei, velho. O programa de turista tem tipo a galeria de arte, se vocês quiserem. Que mais? A galeria de arte? A essa hora, tipo, na sexta-feira, velho. Não sei, mano. Tem em shopping, mas ninguém que é em shopping quando você tá fazendo passeio turístico. Verdade. O aquário, parte dele é dentro de construção, parte dele é fora. Dá pra ir, se quiser. Pô, eu tô a fim de ver esse aquário. Vamos no aquário? Vamos no aquário, vamos no aquário, pronto. Pronto, decidido, decidido. Onde é que nós estamos, Vitor? Eu tô perdido. A gente tava conversando aqui sobre Teslas e... A gente tá no Stanley Park, que é um dos maiores parques urbanos naturais do mundo. Porra. É maior, inclusive, que o Central Park, apesar de que o Central Park não é natural, ele é main-made. O Stanley Park, ele é natural. Sim, pode crer. Ele é tipo um retângulo certinho no meio de Manhattan. Até os lagos lá são main-made. Pode crer. O Stanley Park é o parque famoso de Vancouver. A gente tá indo no aquário que fica dentro do parque. No aquário. Qual é desse aquário? Fala aí pra mim. Eu soube falar dele, mas não sei qual que é. É um aquário. Tem peixe, tem água. Tem peixe, tem água. Eles têm também animais de resgate, golfinhos, baleias belugas. É mesmo? Caralho, sério? Que mostra também animais de floresta tropical, algumas aranhas, essas coisas todas ficam separadas. Aranhas? É, você não encosta, mas você consegue ver. Tô ligado. É... Fica com medo. E na parte externa, eles fazem também, às vezes, o treino, né, de animais de resgate, de golfinhos, de belugas, essas coisas. Peraí, animal de resgate? Animais de resgate são animais que eles resgataram no mar, que não tem condição de viver nada. Ah, sim, eu pensei que eles estavam treinando os bichos pra resgatar a galera que caiu na água. Não, não, não. É, é, é. Não, eles treinam pra, tipo, se exercitar, essas coisas. Porque, inicialmente, eu entendi o certo. São animais que foram resgatados. Mas você falou de treinamento? Não. Treinamento é tipo o exercício deles. Vou chegar lá e tá lá, um monte de golfinho, tipo, estudando como é que... Sabe qual é? Um golfinho professor na frente, ensinando como é que tira a galera d'água. Nesse esquema aí. Olha a carreta fracão canadense, olha aí. Carreta fracão canadense. Só que com menos personagens usados indevidamente. Menos problemas de copyright. Exatamente. Cara, a gavota, eles são os trombadinhas do mundo animal. Sim, sim, sim.